Sinto-me bastante honrada, em primeiro lugar, por poder aqui estar. Eu tive um percurso bastante intenso durante os últimos três anos, foi uma coisa que eu não estava à espera de ter. A licenciatura onde eu entrei era uma licenciatura nova, eu não tinha informação nenhuma sobre como é que as coisas iam correr, mas permitiu-me crescer bastante, permitiu-me aprender sobre áreas que eu nunca pensei poder aprender. A inteligência artificial começou a crescer agora, muito recentemente, e eu apanhei este boom e sinto que realmente é uma área que, pronto, as pessoas não têm tanta noção sobre como é que realmente funciona, mas é mesmo muito interessante. E, pronto, eu sinto-me mesmo muito feliz por poder fazer parte deste início, por assim dizer, do crescimento da inteligência artificial, e sinto-me mais ainda por ser reconhecida pelo esforço que tive ao longo do último ano em investir em aumentar o meu conhecimento numa área que gosto tanto e que acredito que vai realmente revolucionar o mundo durante os próximos anos, principalmente. Foi um bom evento, não só para receber as bolsas, mas também para termos a oportunidade de convívio com colegas dos vários cursos. Este programa é importante no incentivo das artes e também na formação académica, que temos a oportunidade de ser financiada pelo PRR.